Música Encerra na sexta-feira o prazo para motoristas que pretendem fazer o pagamento do IPVA parcelado em até três vezes. Quem optar por essa modalidade terá um desconto de 3% sobre o valor da parcela. As próximas duas serão em fevereiro até o dia 28 e março até o dia 31. Os descontos serão de 2% para a segunda parcela e 1% para a terceira. Há ainda a opção de pagamento antecipado do valor integral do tributo. Neste caso, o pagamento feito até 31 de janeiro pode render um desconto de até 22,4%, considerados os descontos de 3% pela antecipação do pagamento e a soma das vantagens dos programas de bom motorista e bom cidadão. O pagamento do IPVA 2020 pode ser realizado diretamente nos sistemas online ou presencialmente nos bancos credenciados. Basta ter em mãos o certificado de registro e o licenciamento do veículo ou apenas a placa e o RENAVAN. A taxa de licenciamento do automóvel, multas de trânsito e o seguro DPVAT, que é o seguro de danos pessoais causado por veículos automotores de via terrestre, podem ser pagos separadamente do IPVA. Um tributo não interfere no pagamento do outro. Os condutores que não receberam multas nos últimos três anos podem ter uma dedução de 15% no valor do tributo. Para quem não foi multado há dois anos, o índice é de 10% e para quem ficou um ano sem infrações, o abatimento é de 5%. No Rio Grande do Sul, mais de 1,7 milhão de contribuintes têm direito ao desconto do bom motorista no IPVA 2020, o que representa 45,8% da frota tributável. O desconto do bom cidadão, por sua vez, dará aos proprietários de veículos inscritos no programa Nota Fiscal Gaúcha descontos de 5% para os que acumularam no mínimo 150 notas fiscais com o CPF, 3% para os que tiveram entre 100 e 149 notas e 1% para quem acumulou entre 51 e 99 notas. O verão de tempo seco já trouxe um período de estiagem para o Estado. A falta de chuva deixa prejuízo no campo. De acordo com a Defesa Civil, 103 cidades indicaram problemas por causa da seca e 90 possuem a situação de emergência decretada. Por isso, a Corsã lançou uma campanha pelo consumo consciente da água. A água é um bem finito. Todos os mananciais estão extremamente baixos, tanto os superficiais como os subterrâneos. A gente faz acompanhamento dia a dia dos mananciais superficiais, dos subterrâneos. A gente tem os níveis de controle e pontos críticos dos mananciais onde a Corsã faz a captação de água. A gente vê que eles estão regularizados, estão baixando, estão diminuindo. Então a gente faz esse controle de água. Por isso que se lançou uma campanha para uso racional da água. O mês de fevereiro também será de pouca chuva. Mas não apenas para essa época, e sim para todo o ano, é preciso mudar alguns hábitos. Ações diárias que levem a preservação dos recursos hídricos em conta fazem a diferença. Levem em consideração as dicas. Quando eu for tomar banho, eu tomo um banho menos demorado, fecho o chuveiro, ensabou. Quando for lavar a louça, fecho a torneira para ensabuar os pratos, os talheres. Lavar apenas os quintais. Quando for lavar carro, se tiver que lavar carro, lavar com balde. São várias questões que dá, que cada um fazendo a sua parte, economizando água, vai se ter água para todos. O sol entre nuvens predomina nesta terça-feira no Rio Grande do Sul. Podem ocorrer chuvas de verão localizadas nas regiões do Alto Uruguai, Serra, Aparados e Litoral Norte. O calor permanece e algumas áreas irão registrar marcas acima dos 30 graus. A quarta e a quinta-feira devem ser de chuva em grande parte do estado. Porto Alegre terá sol entre nuvens com possibilidade de chuvas passageiras. Os termômetros marcam entre 21 e 30 graus. Em Santa Cruz do Sul, no centro, a mínima foi de 20 e a máxima chega aos 30. Na fronteira oeste, em Santiago, a temperatura varia entre 18 e 29 graus. É ano de Copa do Mundo de Futsal. E a seleção brasileira se prepara para as eliminatórias sul-americanas, que acontecem a partir de sábado em Carlos Barbosa, na Serra Gaúcha. Esta semana, os 15 atletas do time estão fazendo exames médicos no Laboratório de Pesquisa do Exercício da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Hoje a seleção brasileira vem fazer alguns exames de, especificamente, composição corporal, através de um método mais sofisticado, que é o DEXA, que a gente chama. Com esse exame a gente consegue ter o percentual de gordura dos atletas e também a quantidade de gordura no corpo. E a ideia é que a partir desses dados sejam desenvolvidos trabalhos para que diminua essa quantidade de gordura, uma vez que ela é um tecido que não está contribuindo para a performance dos atletas. Esses dados vão servir tanto para nós, para a produção científica de artigos, dissertações e teses, e vai servir para a seleção, então, para controlar melhor o treinamento e conseguir, quem sabe, atingir os objetivos propostos, que é chegar no Mundial e conquistar o título mundial aqui para o Brasil. E um dos exames feitos pela seleção brasileira de futsal é esse, o VO2 máximo, que mede a capacidade cardiorrespiratória do atleta. Quem está muito interessado no resultado é o João, um dos preparadores físicos desse elenco. João, por que é importante saber do resultado? É muito importante porque nós temos um grupo heterogêneo com atletas em dois locais diferentes, uma parte no Brasil e uma parte na Europa, com momentos de performance diferente. Então, com esses dados, a gente consegue programar os treinos e monitorá-los durante toda essa preparação e também durante a eliminatória. Como é que foi esse teste da esteira? Sofre mesmo. Como estou na Europa, a gente já vem de uma sequência de jogos muito cansativas, vários derbis, então, uma final de campeonato recente e no meio de temporada também. A preparação para as eliminatórias vai ser curta, apenas quatro dias. O técnico Marquinhos, no comando do time desde 2017, fala do desafio de treinar os atletas. As equipes sul-americanas, elas melhoram a cada ano, elas se estruturam mais, elas conseguem ter uma dinâmica de treinamento, de encontro muito maior do que nós temos. Então, se por um lado nós temos um potencial técnico forte, por outro lado, a gente, às vezes, treina menos do que os nossos adversários. Isso é um dificultador no processo. E, embora o Brasil siga liderando o ranking mundial, não tem clima de já ganhou nas eliminatórias. Até porque o time caiu numa chave considerada difícil. A gente sabe que essa chave não vai ser nada fácil, porque tem dois grandes times aí, que é a Colômbia e o Paraguai, que faz tempo que não ficam fora do Mundial, então daí vai sair um, vai ficar fora. Então, a gente sabe das dificuldades, mas a gente está numa grande cidade, está tendo o melhor aparato possível para a gente se preparar. Dez países vão participar das eliminatórias sul-americanas. As quatro melhores equipes garantem vaga na Copa do Mundo de Futsal, que acontece em setembro, na Lituânia.